Olá! Esse vídeo finalmente eu tô trazendo aqui pra vocês a nossa aquarela da Acrilex que foi um dos pedidos que eu tive lá pelo Instagram em alguns comentários aqui do canal e eu consegui graças a vocês que estão me ajudando a me apoiar lá pela roxinha e no site que tá embaixo do nosso vídeo que se você quiser me ajudar a apoiar financeiramente pra gente conseguir comprar algumas aquarelas que vocês pedem bastante aqui pelo YouTube tem esse site que tá embaixo, tá tudo especificado aí embaixo do vídeo também, claro, tem os vídeos, os links complementares que eu menciono aqui pelo vídeo então todos esses links auxiliares vão estar debaixo do vídeo seja pela roxinha onde eu faço lives estudando aquarela seja fazendo live trabalhando, fazendo live estudando, fazendo live testando os materiais que vocês me pedem por lá então, tanto pela roxinha quanto por esse link vocês podem me apoiar e com a ajuda de vocês, consegui esta aquarela da Acrilex que eu não abri ainda, tá com plástico, eu vou justamente abrir aqui com vocês vai ter análise da embalagem, que é esse vídeo aqui, que não é resenha ainda eu ainda vou fazer resenha, ainda a gente vai testar essa aquarela pra ver como que ela se comporta na pintura e eu vou repassar pra vocês aqui os meus pontos de vista baseados nos meus conhecimentos de alguns anos aí pra gente ver se você quer realmente começar com essa aquarela pra estudar aquarela de fato, com camadas transparentes e tudo mais se ela é realmente boa ou não ou se você só quer usar aquarela pra descansar a cabeça, pintar qualquer coisa ou se ela vale a pena ou não então, beleza, eu vou aqui agora abrir o nosso estilete e a gente vai analisar a embalagem, todos os compostos químicos pra entender do que essa aquarela é feita e tudo mais logo que eu recebi esse produto eu falei, eu não vou abrir ainda, que eu quero abrir durante o nosso vídeo e esse plástico é grosso, mano, eu não consigo rasgar com o estilete agora foi eu comprei na Shopee, se eu não me engano eu vou deixar o link dela aí embaixo pra quem quiser comprar, sei lá comparar preço esse estojo aqui tem 12 cores é uma aquarela escolar só de olhar aqui, ela provavelmente é uma aquarela que é meio arenosa que é mais opaca e provavelmente deve ter alguma composição que tenha uma textura próxima à giz de lousa boa parte das aquarelas escolares são feitas com corante e vamos ler aqui atrás o que fala sobre a nossa aquarela indicado para pintura em papel e papel cartão cor transmissíveis entre si solúvel em água não tóxica evitar a ingestão e a utilização na pele pode armazenar em local fresco e seco evite temperaturas acima de 45 graus e exposição direto aos raios solares pois podem alterar sua consistência geralmente isso tem a ver com aquele light fast que a gente fala das aquarelas estudantes e profissionais geralmente quando uma tinta tem contato direto com luz por muito tempo e às vezes fica muito quente o ambiente e a cor começa a desbotar como outras tintas podem manchar tecidos composição que é bem importante cera às vezes pode ser o aglutinante carga toda aquarela escolar contém carga quando eles falam carga é aquela carga inativa carga inerte geralmente é uma base que eles precisam colocar nas aquarelas e geralmente tem sempre um fundo branco que é isso que deixa a nossa aquarela opaca que acaba funcionando como um guache tem os aditivos e pigmentos pode ser um pigmento que tem uma qualidade inferior ou pode ser apenas corantes e eles resumem como pigmentos aditivos também pode vir dos aglutinantes das outras composições para fazer com que a nossa aquarela reaja consiga ser misturada ou consiga demorar para secar conseguir ter aquele tempo da aquarela sobreviver na superfície e não ser absorvida tão rápido pode ser isso também e aí depois aqui embaixo tem as outras línguas aí tem né atenção não recomendava para crianças de até 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas ou aspiradas aí aqui embaixo produto químico não classificado como perigoso de acordo com a BNT tem o site da Acrylex e os endereços da Acrylex produto não perecível tem a segurança do Inmetro lote e guardar para eventuais consultas aqui na lateral tem as abelhinhas aquarela water color que é essa coisinha meio hexagonal com as aquarelinhas as abelhinhas na frente né vem um pincel junto que é aquarela em pastilha e um pincel contém 12 pastilhas aquarela não tóxica enfim só isso vou então tirar esse cinto e abrir aqui bonitinho para a gente ver não quero estragar essa parte que é justamente onde a gente tem na composição tem uma alavanquinha aqui para levantar e era o que eu suspeitava mesmo a nossa pastilha é bem arenosa só pela textura provavelmente aquela textura de giz de lousa que eu mencionei geralmente quando a gente passa o dedo e sai colorido é porque aquela areia sai muito fácil e quando isso acontece tem certeza que vai ser uma aquarela super opaca que pode não ter transparência todas as cores estão saindo essa areia o marrom saiu um monte aqui nossa essa carga inativa que eles tem a carga inerte só quando fala que tem carga mesmo é aquele carbonato de calço que a galera usa para a base das cores e é isso que esfarela e tem o fundo branco e fundo branco não é lá muito legal numa aquarela porque a gente trabalha com transparência transparência é a gente trabalhar com água pura e não o branco nem o preto e eles são espertos em colocar o branco e o preto numa pastilha imensa e mais grossa que é justamente duas cores que a gente não costuma usar na aquarela e acaba sendo um desperdício podia ser cores que a gente usaria mais nesses dois espaços grandes e aí fica né ruim assim né porque o preto a gente não costuma usar na aquarela porque preto é uma cor muito artificial nenhuma sombra é preta nem algo escuro é tão preto é uma junção de todas as cores às vezes uma cor fria uma sombra pode ser fria uma sombra pode ser quente preto é o intermediário dos dois e acaba que são das cores que a gente não usa e desperdiça né essa baita pastilhona podia ser uma outra cor o branco na aquarela a gente usa água pura como eu tinha mencionado antes o preto a gente faz a junção e podia ser uma cor que a gente usaria aqui né a gente não usa o branco na aquarela pra misturar nas cores porque a gente perde a transparência das cores e essas cores ficam mais opacas ficam mais leitosas a tinta que já é meio esfarelenta assim deixa o dedo sujo já é pela base dela por ter conter essas cargas na composição já tem esse fundo branco então você adicionando mais branco ainda ela vai ficando mais grossa ainda e perde a transparência então isso desfavorece um pouco quando você quer aprender a aquarela fazer as camadas transparentes de fato essa aquarela pode te atrapalhar no processo você pode ficar mais nervoso você vai se desgastando mais você pode se frustrar mais também pela composição dessas aquarelas então se você realmente quer de fato aprender a aquarela com a camada transparente fazer luz e sombra e tudo mais eu recomendo de coração se possível compre aquarela estudantil não precisa necessariamente ser um kit de várias cores que no começo a gente não usa tudo isso cinco cores de essencial ou doze se você preferir e tem um vídeo específico sobre as cinco cores principais na aquarela de várias aquarelas estudantis que a gente tem aqui no Brasil que eu recomendo pra quem quiser começar por elas e que pode comprar fica até mais barato do que um estojo imenso então isso aqui o estojo é um plástico bem flexível não é tão resistente mas também não é fino veio esse pincelzinho com cabinho de madeira é um pincel aparentemente natural porque é bem molinho só achei meio ruim porque já caiu vários cerdas aqui vários pelinhos do pincel então provavelmente durante a pintura vocês vão talvez sentir dificuldade porque durante a pintura vai toda hora cair esses pelos e tirar pelo no meio de uma pintura é meio chato porque borra e tudo mais não sei se dá pra ver mas tá cheio de pelinho que eu cutuquei ali só de passar no dedo caiu vários então o pincel lá também nessas coisas ele é meio cheinho então deve dar pra pegar bastante água e bastante tinta vai depender de como essa pastilha se comporta porque tem algumas aquarelas que você fica raspando junto com a água e não sai tinta de jeito nenhum e quanto mais atrito você faz na pastilha o pincel vai ficando mais sensível e pode realmente cair mais pelos ou machucar realmente as cerdas o pincel e aí faz com que o pincel dure menos né mas enfim tem aqui a nossa tampinha que é um plástico com uma textura bem aveludada então acredito que as tintas que a gente coloque aqui no godê talvez se misturem bem porque essa textura de plástico faz com que a tinta deslize melhor porque tem algumas aquarelas que não desliza bem fica meio que a tinta fica se repelindo então não sei vamos testar no nosso próximo vídeo de resenha aqui pelo canal e aí tem esse furinho aqui que acredito que seja pra colocar o pincel sei lá enquanto você tá em pé trabalhando ou pendurar o seu estojo na parede não sei dá pra encontrar alguma função esse furinho né mas enfim é isso aqui é a análise então da embalagem do nosso aquarela acrilex a gente então vai testar essa aquarela pela roxinha pra gente fazer uma ilustração bem legal pra ver como que as tintas se comportam se elas conseguem funcionar bem em várias camadas transparentes se a gente consegue trabalhar com transparência e aí já já esse vídeo aparece aqui pelo canal assim como o vídeo da resenha então se vocês tiverem sugestão do que a gente pode desenhar e pintar com essa aquarela deixa aí nos comentários se você não conhece meu canal já se inscreve no login que tá aqui embaixo deixa aí no embaixo o seu like compartilha pra mais pessoas que tão aprendendo aquarela e é isso a gente se vê por aí tchauzinho tchau